Orando com Maria Filhos e filhas queridos de Nossa Senhora, nós já nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para pedirmos a bênção e a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos aqui. E eu já convido você que fica esperando para rezar, fica esperando para pedir a bênção de Nossa Senhora. Eu convido você agora a pedir a Nossa Senhora que vá passando à frente do seu dia. Se você vai rezar bem de manhãzinha, coloque todo o seu dia. Se você reza à tarde, coloque tudo o que você tem que realizar. E se você reza à noite, agradeça a Nossa Senhora. E coloque o teu descanso no coração de Nossa Senhora. Fale com Maria, o que é que hoje aflige o seu coração? O que é que hoje tira a paz do seu coração e que deixa você inquieta e inquieta? Nossa Senhora quer cuidar de você. Ela quer cuidar e está cuidando de você que é mãe, está rezando por um filho seu. Você que é uma jovem e precisa tanto de um discernimento na sua vocação. Nossa Senhora está atenta à sua oração. Fale com ela. Continuamos meditando o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria e São Luís Maria Grignon de Mofor diz assim Maria deve ser terrível para os demônios como um exército disposto em linha de batalha, principalmente nestes últimos tempos. A razão disso é que o demônio intensifica todos os dias seus esforços e combates, vistos saber bem que tem pouco tempo e muito menos do que nunca para perder as almas. Suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis emboscadas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, pois lhe são precisos mais esforços para vencer estes do que os outros. Essas últimas e cruéis perseguições do demônio aumentarão dia a dia até vir o reino do anticristo. É principalmente a estas que se deve aplicar a primeira e célebre predição e maldição de Deus para a glória da santíssima virgem, salvação dos seus filhos e confusão do demônio. Lá em Gênesis a palavra diz Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça e tu armará as ciladas ao seu calcanhar. Meu irmão e minha irmã, se nós queremos vencer o cruel inimigo, nós precisamos da intercessão de Nossa Senhora. Ela é aquela que pisa a cabeça do mal. Qual é o mal que está na sua vida? Peça Nossa Senhora agora. É um vício? Confusões? Quantas coisas na sua família? Vamos rezar a Ave Maria colocando Nossa Senhora para cuidar de tudo, para que ela venha pisando a cabeça do inimigo. Reze com fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É a hora da bênção. É a hora mais sublime, onde Nossa Senhora estende a mão e nos abençoa. Vamos juntos? Bênção, Mãe. 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 Mãe.